Vamos dar início ao papo de esportes, já estamos aqui com o professor Ronaldo Abranches, estamos com o Marcílio Carvalho, meu caro professor Ronaldo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Marcílio, bom dia ouvintes. E Marcílio Carvalho, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Ronaldo, bom dia ouvintes da Rádio Panorama. Bom, a crônica do professor Ronaldo já entrou no ar no Conexão Itajubá, mentira tem pernas curtas, professor Ronaldo, mas por quê? Bom dia, primeiro o grande clássico, Flamengo e Atlético, sempre gera expectativa, muito mais agora que era a liderança, só que foi um jogo que parecia um time grande quanto um time pequeno. O Flamengo não jogou absolutamente nada, o meio de campo realmente não funcionou para armar jogada e acabou ganhando o jogo. Ele jogou por uma bola, aconteceu essa bola e ele conseguiu ganhar uma vitória mentirosa que não representa realmente o que foi o jogo. Só que isso não se sustenta, vamos ver aí os próximos capítulos. Mais uma crônica do rubro negro revoltado. Meu caro Marcílio, você vai falar a mesma coisa do Botafogo? Não, eu vou falar que o Flamengo fazia 65 anos que não vencia o Galo no Independência. Eu só queria, eu não gosto de ficar falando muito do Flamengo não, porque eu quero dizer que aqui só tem rubro negro, mas existe uma, eu vi um artigo interessante dizendo assim, do que se queixar? O Flamengo foi classificado na Libertadores, Flamengo está na liderança da Copa do Brasil, na Série A, o Flamengo tem a artilharia, é o time com mais gols na Copa, no Campeonato Brasileiro. Então... Mas não está jogando futebol. Mas não está jogando futebol. O que daí você pode deduzir que os outros também não. Porque nós tivemos, nós tivemos um jogo aí, aliás o São Paulo começando a se acertar, o Grêmio venceu o Ceará num gol assim, num gol meio merreca, o Vasco tomou... De novo, 3 a 0. Levou do Bahia de 3 a 0, o Botafogo empatou com vitória em casa. Também foi ruim. 1 a 1. O Corinthians perdeu para o Internacional. É, o menino entregou o gol lá no final, né? Não, mas, aliás, só para registrar aqui, falar em bizonhices, nós estamos em bizonhices em termos de arbitragem internacional, jogos internacionais, o goleiro... Carius. Carius, do Liverpool. Carius, do Liverpool, entregou o ouro para o Real Madrid, foi mão de alface, como também o Real Madrid já tinha sido beneficiado por uma pichotada... O Sala, o Sala machucou... Pichotada de goleiro há dois jogos atrás. Carius, e o que nós estamos vendo? Meu caro professor Ronaldo, vai chegando vésperas de Copa do Mundo, o pessoal começa a tremer? É, existe aí toda uma expectativa, né? Mas são realmente coisas do futebol. Futebol brasileiro, principalmente, tem falhas de todos os tipos, né? Falha da arbitragem, falha de jogadores... Mas, na realidade, não tem nada a ver com a Copa. Nós estamos percebendo que isso está acontecendo no futebol internacional também. A qualidade do jogo é outra, mas nós estamos percebendo que, individualmente, as falhas de arbitragem, falhas de jogadores, tem sido uma coisa, assim, tosca. Mas, voltando aqui no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Santos, que também não está encaixando. O Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo, o Atlético Mineiro, no meu ponto de vista, era o favorito para esse jogo, jogando em casa, como o Marcílio colocou, 65 anos que não perdia para o Flamengo. Dois zagueiros lá do time de base, que jogaram muito bem, realmente a defesa jogou bem, mas só funcionou a defesa. O Palmeiras perdeu para o Esporte Recife, patinou e o Fluminense deu uma boa virada para... Esse jogo do Palmeiras, para mim, foi o destaque da rodada aí, a vitória do Esporte. De surpresa, né? Realmente, agora... O Abelão também falou que o jogo do Fluminense foi mentiroso, que não merecia a vitória de 3 a 1. O interessante disso, meu caro Marcílio, é que há quanto o pessoal meteu, criticou demais o Campeonato Carioca, que nós estamos vendo aí na classificação, vocês podem até dizer que, momentânea, temos dois cariocas na liderança, que é o Flamengo com 14 pontos, o Fluminense com 13, seguido de um Mineiro, a Técnica Mineiro com 13, e o São Paulo em quarto lugar. Tudo bem que está todo mundo embolado, qualquer um que perdeu, que ganhar, já perde a posição e longe, né, meu caro Marcílio? É, você vê, o São Paulo acertou, o Diego Souza, o Everton, que saiu do Flamengo, foi para o São Paulo, e o Nenê, que saiu do Vasco, são três jogadores importantes nessa subida, né, do São Paulo. Feito tanto que a posição de liderança do Flamengo, quanto a do Fluminense aí na vice-liderança, não tem sustentabilidade. É um jogo, né, professor? É. Uma vitória ali do... Já passa. O Palmeiras empatou com o América pela Copa do Brasil, né, e o Santos também já lá atrás perdeu para a Luverdense. Falando do Palmeiras, isso aí sinaliza que o Palmeiras está meio titubiante? Está, está inconstante. Sem dúvida. Por isso que na próxima rodada, que seria a rodada, a oitava rodada, um jogo extremamente interessante é Cruzeiro-Palmeiras, para ver realmente se o Palmeiras consegue reagir. O outro jogo que para mim será destaque é Esporte Recife e Atlético Mineiro. Esporte vem de uma vitória muito boa, mas está jogando em casa, quanto o Atlético, vamos ver a reação do Atlético aí nesse jogo. Então, para mim aí são os dois jogos destaque da próxima rodada, que será no meio da semana. Ô Marcílio, você falou que o Corinthians ele perdeu por bizonhice do zagueiro, porém... Mantoá. Ele perdeu também para o Milionários da Colômbia, no meio da semana. Depois que o técnico do Corinthians saiu, esse moço que assumiu o Corinthians não conseguiu nenhuma... Então você acha que é a transição? É uma transição. Mas ele já, o Corinthians já vinha com inconsistente, na verdade é essa, mesmo com o Carilli, né? Talvez o Carilli já tenha, acabou minha temporada aqui, já está boa, porque eu não estou mais acertando esse time, deixa eu ir embora por cima, né? Eu acho que foi muita grana. Esse detalhe é muito dinheiro, ele tinha que sair mesmo, né? Bom, na Libertadores o Cruzeiro venceu o Racing, o Grêmio venceu o Defensor do Uruguai, o Flamengo empatou com o River Plate, classificou, aliás, acabou o fantasma da não classificação nas primeiras rodadas. E Corinthians... Libertadores agora somente após a Copa, né? Sorteio de a Copa, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Ou seja, praticamente está parando tudo agora para a Copa do Mundo. Nós temos aí os jogos ainda na semana que vem do Campeonato Brasileiro, né? Aliás, as rodadas e as tabelas, as classificações estão no Papo de Esporte. A Copa do Brasil só tem dois jogos para terminar essa fase, que também vai ser só após a Copa. Depois, em dia 16 de julho, Cruzeiro até o Paranaense e Vasco contra o Bahia. Vamos ver se até lá o Vasco recupera. É, só não defendendo que o time do Vasco é flaco, mas jogou com... Estava com 10 jogadores machucados, contusão, e teve a expulsão de sábado. Olha, do jeito que foi os três gols do Bahia, chamou muito a atenção a maneira... Entraram pelo meio, né? Entraram no meio das águias sem... Sem reação nenhuma, foi muito estranha a maneira que eles deram esse gol. Isso leva a gente a pensar que realmente estão querendo trocar o técnico, porque... Mas o Bahia tem jogado bem. Tem, mas a maneira que foi o gol e a reação, como foi a reação dos jogadores da defesa. Parece que... muito estranho. É verdade, é verdade. Meu caro Marcílio, vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já está esgotado, em função aí da... 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 nosso programa dedicado à crise, né? Que se abate pela... na região em função da greve. Eu queria agradecer imensamente aí os nossos ouvintes. Marcílio, até segunda. Estamos aí há quinze dias praticamente da Copa do Mundo. Dois semaninhas, hein? Brasil já está em Londres. Brasil já partiu... partiu seleção. Dia três de junho, amistoso, né? Brasil e Croácia. A expectativa é que o Neymar entre em campo e o Mosse que está... Jogue pelo menos alguns minutos, né? Provavelmente vai jogar pouco. Porque totalmente sem ritmo de jogo, né? É só pra mostrar que chegou, né? Justificar esse... esse marketing todo. Precisa, né? Vamos ver. Vamos ver aí. Até a próxima. Até a próxima. Só uma perguntinha. Quem é o favorito pra... 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 pra essa... essa Copa do Mundo? Pra você. Favoritos. Não, eu quero saber um. Não vem não. Não, não. Um. Não tem como. Um. Não tem como. Um. Três, vai. Dá, dá. Tá bom. Três, já três. Alemanha e Espanha. Brasil está no meio. Tá. Brasil, Alemanha e Espanha. Brasil sempre é... Falou óbvio. Professor Ronaldo. Brasil, Alemanha e França. Tirou a Espanha. Tá mesmo, mas... Não é o mesmo. Não é o mesmo. Tá bom. Ninguém colocou a Argentina. Ninguém colocou a Argentina. Inglaterra que está praticando melhor o futebol. Aqui, Otávio, só uma informação. Claro. O ranking da FIFA, primeiro, Alemanha, segundo, Brasil, terceiro, Bélgica. Alguém fala aí que Bélgica vai ganhar? Mas não vai. Terceiro, colocado do ranking. Eu vou colocar um outro, Islândia. Portugal vem em quarto. Islândia, Argentina, quinto. Islândia pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Isso é muito bacana. Corre por fora aí, Argentina, Espanha, Inglaterra. É isso aí. Inglaterra, realmente... Décima terceira do ranking. É, ela tá forte, mas eu... Tá forte nos campeonatos ingleses, né? Não consegue chegar, né? Tem muitos jogadores estrangeiros, né? Vamos ver o que vai dar isso. Bom, meus caros, muito obrigado por mais a participação nesse Papo de Esportes. Marcílio, até segunda. Até segunda. Meu caro professor Ronaldo, até segunda. Uma ótima semana a todos. Ótima semana. A crônica do professor Ronaldo já está no Conexão Itajubá, assim como os resultados também já estão publicados no conexão itajubá.com.br. E o Papo de Esporte promete voltar na próxima segunda-feira. Tchau.